Abertura 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 É uma manhã, eu não sou forte, mas eu sou forte, é uma manhã, é uma sopa, é pra ter o meu paladar. Desde o inverno, nosso Brasil, com seu charme, seu sabor. É mesmo para o coração, que o próprio, mas o amor. Desde o inverno, nosso Brasil, com seu charme, seu sabor. É mesmo para o coração, que o próprio, mas o amor. Hoje eu vou cantar com emoção, com sua mulher, com sua ação. Vamos lindar o carabal, com sua hora, em ser bem carabal. A vela é lugar, nasceu uma ideia feita. A opção, hoje eu vou cantar. Sua intenção é afastar, separarão do reino e do fio romano. Vai ficar uma bebida tão velho. Na pavio, na pavio, na pavio, na pavio, na pavio, na pavio. A folga, na pavio, na pavio, na pavio, na pavio. Sua tira de cerveja. Vai ficar um bebê, pelo meu bem. E pra mamar, nesse bar e vem. Vai ficar um bebê, pelo meu bem. E pra mamar, nesse bar e vem. Pronto de amor, o outro rio luteu. A pavio, na pavio, na pavio, na pavio. E pra mamar, nesse bar e vem. Vem enriqueceram, vem enriqueceram a forma. E aquela senhora mais me abeliza a magia. Com a alvazia, nas montanhas. Eu não ponho, mas não vou me congelar. Vejo alua, é mais gostosa. É brasileiro, para eu parar. Seja o império aqui no Brasil, note o chave no seu calor É o império para o coração, que sobe mais do amor Seja o império aqui no Brasil, note o chave no seu calor É o império para o coração, que sobe mais do amor Hoje eu vou cantar com a emoção, que sobe mais do tempo Qual a vida é o carnaval, o mar pode perder a mão A vida é o lugar, a vida ainda é real Hoje eu vou pe제�ar, sou a império já passará Meio caramba, como o meu, meu irmão Música 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 Música